Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui agradecidos a Deus, agradecidos a você que tem nos acompanhado, tá certo? E a pedido de um adolescente de lá em Vitoritama, Pernambuco, é o nosso estado, Pernambuco, Igor Wesley, ele me pediu para fazer uma sobremesa, eu estou oferecendo essa sobremesa para você, viu Igor? Bom apetite para você e aprenda comigo, tá certo? Hoje nós vamos aprender a fazer uma sobremesa geladinha, com creme de ganache, creme branco, tá bom? E para completar nossa sobremesa, nós vamos levar também kiwi e morango, tá bom? Nós vamos aprender a fazer junto e nós vamos nesse processo, tá? Mostrando todo o material e acompanhando e fazendo junto, tá bom? Beijo e nos acompanhe. Uma sobremesa maravilhosa com creme branco e ganache, nós vamos precisar de 350 gramas de chocolate 70%, 400 gramas de creme de leite e para o nosso creme branco, vamos precisar de uma lata ou caixa de leite condensado de 395 gramas, duas colheres de maizena, uma colherzinha de chá de essência de vanilha, uma caixa ou uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e 400 ml de leite ou duas xícaras de leite, tá certo? Para enfeitarmos o final da nossa sobremesa, nós vamos colocar 300 gramas de kiwi e 200 gramas de morango que já está aqui todo cortadinho, todo lavadinho bonitinho para a gente fazer o enfeito da nossa sobremesa de hoje, tá bom pessoal? Nós vamos derreter o nosso chocolate em banho-maria, mas vocês podem também derreter em micro-ondas por cerca de 3 minutos, você pode levar 1 minuto e meio, desliga, dá uma mexidinha, depois volta de novo, bota 1 minuto e meio, eu hoje vou derreter o meu em banho-maria, depois eu volto com o meu chocolate já derretido, mas antes do meu chocolate derretido, nós vamos começar com o nosso creme branco, tá certo? Eu vou colocar todos em uma vasilha, vou começar com o nosso creme de leite, nossa maizena, a nossa essência, eu vou misturar e aos pouquinhos eu vou adicionar o creme de leite e minhas 400 ml de leite ou minhas duas xícaras de leite, tá certo? Fazendo todo o processo da mistura, eu vou levar ao fogo, daqui a pouco eu mostro o resultado, como o meu creme vai ficar quando eu já desligar ele do fogo, tá bom pessoal? Daqui a pouco a gente vê. Pronto pessoal, trouxe ao fogo nosso creme branco, como eu falei, todo o material já está aqui, o nosso cremezinho, estou mexendo no fogo alto, tá certo? Quando ele começar a ferver, eu vou diminuir o fogo para médio, até que o nosso creme tome a consistência do que nós estamos esperando, tá certo? Então pessoal, baixei o fogo, olha aí como ficou o nosso creme branco, veja que consistência, que ponto maravilhoso do nosso creme branco, olha para aqui pessoal, que delícia! Imagina isso com ganache, com morango e com o Luís, gente, vocês vão se apaixonar! Imagina, imagina para a nossa ceia de Natal, para aqueles convidados especial, imagina o cremezinho desse com ganache, gente! Gente, vocês não sabem o cheiro que está aqui na minha cozinha! Vem gente, vem fazer comigo pessoal! Daqui a pouco eu vou esfriar, gente, eu vou desligar o meu fogo, vou esfriar, depois a gente volta novamente, para confeitar o nosso refletário, tá certo? Beijos! Pronto pessoal, nós voltamos aqui para juntinho, nós enfeitarmos a nossa travessinha, da nossa sobremesa de hoje, tá certo? Vamos começar com o nosso ganache, vou trazer aqui uma colher de ganache, vou espalhar aqui bem bonitinho, faça com bem muito carinho, que vai ficar ainda mais saboroso, tá certo? Vamos aqui enfeitar com o nosso frio e... Gente, vocês não imaginam! Só em fazer isso aqui, a minha boca está cheia de água! Nossa, estou fazendo com muito amor pessoal! Gente, olha pra aqui, gente! Olha pra aqui, que coisa maravilhosa! E agora, para finalizar, a gente vai colocar um moranguinho. Nossa! Gente, pense nesta sobremesa para o seu Natal, para os momentos especiais da sua vida, com a sua família, com quem você ama. Eu já estou vendo na sua casinha, junto com todo mundo, esta maravilhosa receita de creme branco com ganache, com morango e cuiri. Gente, vocês vão amar! Aproveitem! E aí pessoal, curtirem a nossa sobremesa de hoje. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá aquele like, Compartilha com seus amigos, familiares, vizinhos, vai nessa, faz a sobremesa, experimente! Vocês vão se apaixonar, tá certo? Nós ficamos por aqui, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a sua presença e obrigado por compartilhar, tá certo? Pessoal, um forte beijo, mais uma vez, vamos ficando por aqui e muito agradecido, tá bom? Beijos, tchau!